Você sabe por que a distância de segurança do veículo à frente ou atrás é importante? Mantendo a distância de segurança, você pode se antecipar a alguma adversidade que pode estar à sua frente. Seja um nevoeiro, uma neblina, uma chuva forte, uma freada brusca do condutor da frente. A distância de segurança é muito importante para a sua segurança e dos demais usuários da via. Você mantendo uma distância segura, você é capaz de realizar a sua manobra sem se expor a riscos. A sua atitude faz toda a diferença no trânsito.